Capitão Davi, o grande Davi, o grande homenageado no dia de hoje como presidente da Associação Brasileira da Educação Cívico-Militar. Parabéns por esse trabalho incansável que se confunde com o meu trabalho em defesa das escolas cívico-militares. Resgatar os valores da família e da pátria na educação. Esse foi o meu compromisso, essa é a minha missão como deputado estadual por Minas Gerais. Sou presidente da frente parlamentar em defesa dessas escolas no nosso querido Estado. Vice-prefeito Rufino da cidade de Buritis, em seu nome cumprimento todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários de Minas Gerais que aqui estão presentes, cidade de Urucuia, cidade de Riachinho e principalmente esse Vale do Silício da nossa educação cívico-militar que é a nossa querida cidade de Buritis que hoje possui seis escolas da rede municipal cívico-militares atendendo mais de mil e duzentas famílias. Parabéns ao esforço de todos aqueles que no seu dia a dia procuram transformar o futuro de Minas Gerais e o futuro do Brasil. Lá em Minas, já foi dito aqui pelo vereador Maurício, pelo deputado federal Maurício do Vôlei, o nosso governador, Romeu Zema, teve a coragem e a feliz decisão de colocar as escolas cívico-militares sob o comando do nosso corpo de bombeiros militar. Nós temos lá, general Braga Neto, meu comandante, a quem eu saúdo pela honra de ter vossa excelência aqui presente na nossa plateia, nesse Congresso Nacional. O governador Romeu Zema lá administra hoje nove escolas da rede estadual que implantamos no primeiro mandato durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, no dia 2 de janeiro de 2019, o primeiro ato do presidente Jair Bolsonaro foi criar dentro do Ministério da Educação a Secretaria das Políticas das Escolas Cívico-Militares. Desde aquele momento, nós tivemos diretamente envolvidos com essa missão. Nós não abaixamos a cabeça quando, dia 31 de dezembro do ano passado, de 2023, de forma covarde, o Executivo Federal encerrou o contrato de mais de 900 militares das Forças Armadas que serviam às escolas cívico-militares, mais de 200 escolas cívico-militares implantadas em todo o Brasil. Em Minas Gerais, não abaixamos a cabeça e hoje permitimos que 10 mil famílias mineiras continuem tendo o privilégio que vocês têm. Eu me dirijo agora especialmente a vocês, crianças, jovens das escolas cívico-militares presentes aqui. Vocês talvez não tenham a noção da importância dessa manhã, desse dia 20 de maio de 2024, no Congresso Nacional. Esse dia será inesquecível na vida de vocês. Vocês irão se lembrar, quando estiveram em Brasília, representando a juventude brasileira, a juventude que clama por melhoria na educação. Quando o deputado Maurício fala dos seus investimentos em educação, nunca educação será gasto. Sempre educação será investimento, pois vocês são o futuro do Brasil. Termino, encerro minhas palavras mais uma vez, muito orgulhoso de pela primeira vez falar nessa tribuna sagrada, essa tribuna que pertence ao povo brasileiro, representando aos anseios daqueles que desejam uma educação de qualidade, pautada nos valores, na disciplina, no respeito, no patriotismo e no amor ao Brasil. Desejo a cada um de vocês sucesso, alegria. Encerro com o lema do meu mandato, que vamos juntos, nada resiste ao trabalho e a todos vocês, a minha melhor continência. Muito obrigado. 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 Tchau.